Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa roda de conversa vai falar com os cursos de ciências da... Desculpa, gente. Vai falar da ciência e tecnologia de alimentos, educação física e nutrição. Primeiro, gostaria de apresentar as professoras que falaram do curso de ciência e tecnologia de alimentos, que seria a Thais e o Enza. E gostaria de que elas se apresentassem, por favor. Oi, eu sou a professora Thais. Eu dou aula no curso mais legal e dou a disciplina mais legal da universidade. Eu acho assim, como uma apaixonada por alimentos, a gente não pode deixar de fazer a minha culpa, então. Tudo que eu falar aqui, vocês lembram que eu uma apaixonada por alimentos. Então, a ciência e tecnologia de alimentos, ela completou 20 anos no Brasil agora. É uma profissão muito nova. E eu tenho para mim que a ciência de alimentos, ela é, vamos dizer assim, um dos pilares da sobrevivência humana, vamos dizer assim, da condição de vida. Então, para mim, é uma das profissões mais importantes, por isso eu escolhi, né? Para a base de saúde, para a base de manutenção do ser humano. Então, nessa profissão, eu acho muito interessante, é que ela traz um amplo aspecto de atividades. Então, você vai, a ciência no caso, a ciência dos alimentos, ela vai estudar tudo o que se refere o conhecimento sobre os alimentos. que é assim que a gente conseguiu, né, se destacar como espécie e que conseguiu se manter nesses milhões de anos. E aí, essa ciência que foi se desenvolvendo até o momento é o que a gente estuda nos nossos laboratórios. E a parte de tecnologia é interessante que é o que nós fazemos com os nossos alimentos. Então, o que vocês podem, o que vocês podem trabalhar com esses alimentos, né? Então, a atuação do profissional cientista de alimentos, ele vai desde qualidade de alimentos e manutenção da vida útil de alimentos em natura, até o processamento desses alimentos e a saudabilidade desses alimentos, que é uma atuação muito importante, né, Uesa? É, sim. Dando continuidade na fala da professora, meu nome é Uesa Kisanga, eu sou acadêmica do quarto semestre de ciência e tecnologia de alimentos atualmente. Eu vou falar um pouquinho das disciplinas do curso e também do profissional. O nosso curso, ele tem oito semestres, ele é período noturno, quatro anos no total. E dando a possibilidade, né, por ser período noturno, tem essa flexibilização, dando a possibilidade do estudante trabalhar ou até mesmo poder puxar algumas disciplinas para poder fazer no período matutino ou vespertino. No início do nosso semestre, nós temos disciplinas do eixo básico, como matemática, química, temos também biologia. E agora, com a mudança do plano pedagógico acadêmico do curso, nós temos introdução à ciência e tecnologia de alimentos. Nessa disciplina, o estudante vai poder saber mais, né, a professora acabou de falar de algumas áreas de atuação, vai poder saber mais as áreas de atuação do curso, o papel e a importância do profissional cientista de alimentos na sociedade. Já no seguinte semestre, nós vamos ver mais disciplinas específicas, né, focadas no alimento, como química de alimentos, química analítica, temos também as tecnologias, como a professora falou, temos gestão da qualidade também, entre outras disciplinas. Uma coisa bem legal do nosso curso é que, ao longo do curso, o estudante pode participar de várias atividades acadêmicas, como o projeto de pesquisa, que é com bolsa, para aquelas pessoas que não trabalham, e ele também pode fazer voluntário. Por isso, o fato de você trabalhar não te impeça de você fazer parte do projeto de pesquisa, que é o voluntário, e também o projeto de extensão, as atividades acadêmicas, os eventos que acontecem, o CECITA, entre outros eventos, tanto também no centro acadêmico, o estudante pode fazer parte, que é um vínculo que está entre a coordenação e o aluno, e também em monitorias. Nós temos, no oitavo semestre, uma disciplina muito, muito legal, que eu estou ansiosa, em particular, para poder fazer essa disciplina, que é o desenvolvimento de novos produtos. Nessa disciplina, nós, estudantes, fazemos a formulação, a rotulagem e a embalagem desse produto, que é apresentado na feira do experimento. Essa feira, normalmente, acontecia presencialmente, perto do bloco de direito, lá no bloco B, e devido à pandemia, o ano passado, aconteceu de forma online. O ano passado, tivemos, por exemplo, um alimento que os estudantes desenvolveram, foi o pão de inhame, com farinha de linhaça. E para você, né, você que está aí assistindo a gente, se você quiser ver um pouquinho da feira. Esse ano, provavelmente, devido à pandemia, vai ser online também, né? Então, você pode acompanhar um pouquinho nas redes sociais, do CTA, o FMT, que é a rede social do Instagram do curso, e também do YouTube, que é conteúdo FMT. Falando um pouquinho também do profissional cientista de alimento, como a professora falou, de algumas áreas de atuação, de acordo com a APICAL, que é a nossa associação, né, a Associação dos Estudantes, a Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos, 66%, até o ano passado, 66% dos estudantes estão trabalhando, os egressos, os formados cientistas de alimento estão trabalhando. E uma das áreas que mais atua o profissional de alimentos é a gestão da qualidade, atualmente. Mas, o cientista de alimento, por ter uma visão integradora do alimento, o homem e o meio ambiente, dá a possibilidade de ele trabalhar em várias áreas da alimentação. No setor privado, ele pode trabalhar em laboratórios de desenvolvimento de novos produtos, né, atuar em pesquisa, pode também trabalhar na área acadêmica, se não quiser seguir carreira industrial ou não, pode trabalhar também em vigilância sanitária, pode ter até seu próprio negócio, né, como consultoria, pode ser um consultor na área de alimento, e na área também de legislação alimentar. E é um curso muito, muito, muito legal, eu sou suspeita em falar sobre isso, mas você fazendo-se ciência e tecnologia de alimentos, você tem uma visão do alimento muito diferente de uma pessoa que não estuda o curso, né, você olha para o alimento, não só, você não pensa que ele só vai nutrir, vai saciar a sua fome, você enxerga o alimento, você sabe todo o processo, toda a cadeia de produção até chegar à sua mão, até chegar à mesa do consumidor. E essa é uma das vantagens, né, que o cientista de alimento tem, ele tem essa visão toda da cadeia de produção até a mesa do consumidor. Então, eu acho que é isso, vamos aguardar um pouquinho as respostas, as perguntas de vocês aí, para falar mais um pouquinho do curso. Por enquanto, não foi direcionada nenhuma pergunta específica, então eu gostaria de pedir ao curso de Educação Física que se apresentassem, o professor Tomires e o professor Marcos irão apresentar o curso. E eu passo a vocês a palavra agora. Obrigada. Você vai passar o vídeo? Então, eu estava testando e o áudio dele não estava saindo. Se algum de vocês conseguir passar. Olá, pessoal. Quero te falar a respeito da Faculdade de Educação Física da UFMT, do Campo de Cuiabá, uma faculdade que conta com duas graduações, uma de licenciatura e de bacharelado. O curso de licenciatura vai formar você para ser professor. E o curso de bacharelado vai ensinar você para ser um bacharel para atuar na academia, no clube, no personal. O curso da licenciatura, por sua vez, vai formar você para trabalhar na escola, espaço específico de trabalho, que é a escola, a educação, de um modo geral. Em ambos, você vai poder contar com um espaço privilegiado como esse que eu estou aqui, o Cote da UFMT. Espaço para o trabalho com o esporte, um espaço para o trabalho, para a pesquisa, em que professores do nosso corpo docente, a maioria doutores, pós-doutores, pessoas de renome internacional, renome nacional, que desenvolve pesquisas em ambos os campos, tanto da licenciatura como do bacharelado. Entrando num desses cursos, você tem a possibilidade de amanhã vir a fazer mestrado com esses professores, de fazer, possivelmente, doutorado com eles também, seja aqui ou outros espaços. A Faculdade de Educação Física tem um corpo docente especializado e tem um projeto político-pedagógico adequado para cada uma das áreas, seja da licenciatura, seja do bacharelado. Estamos finalizando um novo curso, um curso que vai atender as diretrizes curriculares nacionais atuais. Ela foi recentemente implantada e nós estamos trabalhando para fazer as adequações para essa nova forma de formação, essa nova maneira de formação. Quando você vir para a Faculdade de Educação Física, saiba que você poderá contar com todo esse espaço para as suas aulas de graduação, para a extensão, para a pesquisa, e é aqui que o seu trabalho se inicia. Venha para a Faculdade de Educação Física da UFMT, do campus de Cuiabá. Espero você. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou sem dúvida? Sim. Pessoal, meu nome é Tomires, hoje eu sou professor da Faculdade de Educação Física, sou professor do curso de licenciatura, também do curso de bacharelado. Hoje eu estou diretor da Faculdade de Educação Física e o curso de educação física é um curso voltado para os estudantes de licenciatura, voltado para a escola, o espaço em que você vai desenvolver atividades na área da escola. Daqui a pouco, meu colega vai falar sobre o curso de bacharelado, em que você vai trabalhar em outros espaços diferentes da escola. Quando você vir para o curso de educação física da licenciatura, você terá a possibilidade de atuar, de aprender as disciplinas básicas do curso de educação física e atuar ainda durante a graduação em estágios em educação física. Trabalhando nos estágios de educação física, você vai atuar com a educação infantil, com as séries iniciais do ensino fundamental, com as séries finais do ensino fundamental e também do ensino médio. É um curso voltado para lecionar. Você tem a oportunidade de, desde o começo, trabalhar com residência pedagógica, você poderá ingressar nas possibilidades que a própria faculdade oferta, com a possibilidade de você adquirir bolsas, com a possibilidade de você ser sustentada no período de estudo, estudando, produzindo, lecionando, aprendendo com os professores da área da educação física. São todos professores qualificados que dão aula em diversos espaços de atuação. Você também poderá trabalhar com o PIBID, um programa de iniciação à docência também, um programa muito interessante. Os professores de educação física que licenam agora, eles aprendem e ensinam através da vivência com você na escola. Vão para a escola, conheçam o chão da escola, conheçam as coisas que são desenvolvidas na escola, planejam atividades e depois retornam para fazer essas situações acontecerem dentro daquilo que foi planejado. Então, há uma apropriação do conhecimento a partir daquilo que se vive no chão da escola. Além disso, nós temos uma relação direta com as secretarias municipal e estadual de educação, tanto de Cuiabá como de Vazegrande, em que nós atuamos tanto na escola pública quanto na escola privada. Os nossos estudantes de educação física têm essa possibilidade de sair da graduação com o conhecimento com o pé no chão. O nosso conhecimento é feito dentro do espaço da escola, nos cursos de licenciatura. Convido você a nos visitar, nós temos um espaço amplo, espaço adequado, nós temos um dos maiores territórios dentro da UFMT para atuação pedagógica, piscina, quadros de esporte, ginásio, pista sintética, campo de futebol, academias, que você poderá atuar em qualquer fase do ensino. Inclusive, no ensino para as pessoas idosas, temos professores especializados com trabalho com indígenas. Então, o nosso leque de atuação no curso de licenciatura é um leque bastante ampliado, é um leque bastante efetivo, em que você poderá atuar e dentro da própria graduação, você já pode amarrar uma pós-graduação, porque na licenciatura você tem os professores que também ensinam na pós-graduação, que orientam na pós-graduação. Então, estando na graduação, você já pode se organizar para fazer o mestrado. eu convido vocês para vir nos visitar, para nos conhecer. Nós ficamos na UFMT num espaço muito privilegiado de atuação. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Tamires, pela palavra. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcos Vinícius. vou falar um pouquinho do curso de educação física também, mas com habilitação no bacharelado. Se me permitem, eu sempre gosto de fazer uma apresentaçãozinha em slide, então eu vou compartilhar uma breve apresentação com vocês. Todos estão vendo a apresentação? Então, ok. como o professor Tamires falou, nós viemos apresentar para vocês um pouquinho da faculdade de educação física e talvez para alguns alunos, creio que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui, tanto professores e alunos do ensino básico, alguns alunos também que estão ingressando no ensino superior, muitas vezes não conhecem esse significado da diferença da licenciatura e do bacharelado. Então, entender que a educação física ela pode seguir em dois direcionamentos, a licenciatura que foi o que o professor Tamires falou, que é especificamente para trabalhar no ensino formal, ser professor de educação física na escola, em todos os campos de ensino, e o bacharelado em que nós falamos que é um campo de atuação fora do contexto do campo educacional, não que não seja da educação, mas fora do campo educacional. Então, aqui, eu vim apresentar um pouquinho do curso do bacharelado e coloco uma definição básica do objetivo da pessoa que pretende trabalhar na área do bacharelado, especificamente na área da educação física. Então, o intuito da gente formar esse profissional é realmente formar um indivíduo que entenda e respeite as características biopsicossociais. E essa palavrinha é muito interessante, porque quando a gente fala em educação física, muita gente interpreta, inclusive denomina a gente como educadores físicos. E a gente fica, alguns profissionais, pelo menos, ficam com uma dor no coração porque a gente não é específico, a gente não educa especificamente o físico, mas de uma forma global. Por isso que a importância do entendimento biológico, psicológico e também social do indivíduo. E ainda, o profissional vai ter que se comprometer de ter o intuito de uma melhoria na qualidade de vida da população regional em que ele vai atuar. Então, para vocês que estão pensando em fazer o curso de educação física e pretendem trabalhar na área do bacharelado, entenda que o grande objetivo do nosso curso é esse aí. E aí, eu coloco uma figura que parece que a gente evoluiu, mas muita gente ainda tem esse pensamento. Eu apresento essa figura nas minhas disciplinas de primeiro semestre e sempre pergunto para os alunos, qual seria o personal trainer que vocês escolheriam? O da direita ou o da esquerda? E muitos dos alunos falam assim, não, eu escolho o sujeito da direita e justamente pelo fato de aparentar ser uma pessoa mais forte e quando a gente vê a figura dessa pessoa com o físico bem desenvolvido é sinônimo de um bom profissional. E a gente sempre tenta falar que essa relação não existe na educação física e eu acho que eu posso falar até também para as professoras e acadêmicas que estão trabalhando na área de alimentos, que estão aqui presentes acham que nutrição as pessoas comem certinho ou tem essa visão e a gente sabe que nem sempre é verdade. Eu estou vendo pelo sorriso das nossas palestrantes que nem sempre é verdade. E muitas vezes como se fica com a gente que às vezes encontra a gente em um rodízio de carne. E a educação física é a mesma coisa. Então não existe essa visão pela população mas a gente pode ver às vezes que o cidadão o profissional que está aí a figura à esquerda de vocês o indivíduo às vezes é um personal excelente é um profissional que todo mundo gosta que cativa o sujeito e faz com que o aluno fique por muito tempo trabalhando com ele. Enquanto muitas vezes a gente encontra um sujeito que mesmo fisicamente e aparentemente é uma pessoa forte a gente associa com um bom treinador mas na verdade não é um bom profissional. para não contemplar somente os homens coloco também uma figura das mulheres em que a gente vê o biotipo diferente que a gente visualiza e muitas vezes a gente coloca o sinônimo de que uma pessoa magra é uma pessoa com melhor aptidão profissional do que uma outra que às vezes não tem o mesmo biotipo. entender que nem sempre isso acontece e isso não é uma realidade hoje em dia. Então essa é uma coisa que a gente escuta muito no curso de educação física mas que também é uma é falso essa afirmação. Então aí eu faço a pergunta onde estão as atuações do profissional de educação física? e aí quando a gente pergunta quem são os profissionais aonde que eu atuo na educação física muitos de vocês vão parar para pensar assim ou eu vou ser treinador de uma modalidade esportiva coloca aí uma foto de um treinador de futebol ou o indivíduo vai trabalhar na academia e é basicamente isso que as pessoas têm em mente quando pensa em entrar no curso de educação física ah eu quero trabalhar porque eu quero ser professor de escolinha de futebol ou então eu quero ser instrutor de academia e muitas vezes as pessoas relacionam o gosto que ele tem pela prática esportiva com uma futura profissão não que não seja verdade muitos alunos nossos têm esse foco desde o começo e de fato eles acabam se tornando ótimos profissionais dentro da área da saúde falando um pouquinho na parte de personal trainer instrutores de academia assim como ótimos treinadores de modalidades esportivas mas aí eu mostro para vocês um pouquinho de outros campos de atuação talvez para iluminar um pouquinho a cabeça de vocês que estão ainda pensando em fazer um curso de ensino superior quais talvez seriam as possibilidades de vocês fazerem um curso de educação física e a primeira que eu coloco é o campo da recriação então o profissional de educação física quando ele se forma ele tem essa possibilidade de trabalhar dentro da área da recriação e digo mais não é não pense em um recreador aquela pessoa que fica lá na cama elástica só olhando as crianças pularem no pula-pula e esperar o tempo passar o profissional de recriação ele trabalha muito mais do que isso ele tem um papel também muito importante que é o tempo da hora vaga da população fazer com que ela tenha atividades prazerosas divertidas que consiga lidar com diferentes situações um segundo campo de atuação talvez a minha foto não seja a melhor mas um campo na área da saúde e aí a gente pode envolver tanto as academias que a gente está muito mais costuma muito mais ver esses profissionais mas também outros profissionais que trabalham com a questão de consciência corporal questões de condicionamento físico hoje nós temos muitos locais de trabalho além da academia os locais de crossfit os locais de pessoas que querem fazer uma ginástica no seu contratempo uma aula de ginástica uma aula de dança então são campos de atuação voltados para a área da saúde do sujeito tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico eu trabalhei algum tempo em academia e muitas vezes a gente lidava com os nossos alunos não para ele melhorar o físico dele mas era um momento de descontração um momento de que ele ficou o dia inteiro trabalhando e aquele local é um local para ele descansar mentalmente então a gente tem um papel muito importante nesse campo também um campo que pouco se fala na minha opinião e o Brasil é referência mundial são as atividades com as populações de deficiências físicas e mentais para vocês terem noção talvez vocês saibam mas o Brasil é uma das melhores equipes nos jogos paralímpicos nós estamos entre o topo do mundo lógico que a gente não ganha dos Estados Unidos a China que é uma potência mundial mas o Brasil é uma referência mundial em relação aos esportes adaptados tanto é que nós temos um nadador brasileiro que ele é o Michael Phelps digamos assim dos Jogos Paralímpicos então é um campo muito interessante de trabalhar muito gratificante tanto as pessoas com deficiências congênitas as pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência como aquelas pessoas que tiveram uma deficiência adquirida sofreram algum acidente alguma doença e tiveram que lidar com essa deficiência então esse campo é um campo muito visado apesar de pouco divulgado e muito interessante para trabalhar um outro campo são as crianças muito se fala do desenvolvimento das crianças a gente trabalha muito com isso e a visão geral é que qualquer pessoa pode dar um treinamento para crianças e o curso de educação física busca desenvolver os nossos profissionais futuros profissionais uma ideia de que o trabalho com as crianças é muito importante para que futuramente eles se tornem cidadãos ativos e que continuem fazendo suas práticas esportivas então às vezes a busca da criança é para se tornar um profissional um atleta profissional mas em muitos casos é para realmente a pessoa fazer um exercício físico fazer uma atividade que futuramente ele possa praticar aí a gente pode muito mais convencional para a gente os esportes de alto rendimento para quem for entrando no curso de educação física queira trabalhar com atletas de alto rendimento é uma possibilidade nós professores nós temos diversos professores do nosso departamento que tem muito convívio com alguns atletas da seleção brasileira e por fim a questão de gestão então isso também é outro campo que a gente muitas vezes não vê mas o profissional de educação física também tem essa oportunidade de trabalhar na parte de gerenciamento dentro de prefeituras dentro de empresas justamente para possibilitar que esses sujeitos formem diferentes estratégias para a prática do exercício físico e promoção da saúde dos praticantes dos nossos clientes dos nossos alunos dito isso falo um pouquinho da estrutura do nosso curso de bacharelado ela entra na área da ciência da saúde anualmente nós disponibilizamos 50 vagas para os nossos alunos no caso da educação física é uma turma ao ano então uma turma da licenciatura e uma turma do bacharelado nosso período é matutino e nós temos uma carga horária de 300 vou colocar 324 porque 200 horas é de atividades complementares e aí o tempo de duração do nosso curso é de no mínimo 4 anos e no máximo 6 anos só para finalizar estou acabando gente e aí eu passo a palavra para um dos nossos discentes o nosso curso também assim como os nossos colegas aí citaram nós temos diferentes projetos de pesquisa projetos de extensão para trabalhar com a comunidade o centro acadêmico faz um trabalho bem interessante na área da educação física formando diferentes atléticas que nós chamamos grupos de alunos que praticam diferentes esportes nós temos um grupo de cheerleaders no nosso curso de educação física e também os programas de pós-graduação para mestrado doutorado e também o mestrado profissional em educação física para melhorar o conhecimento de alguns profissionais que já estão na área e por fim a gente tem uma revista científica que nós chamamos de revista corpo-consciência que aceita artigos de diferentes temáticas voltados à consciência corporal então aqui estão algumas fotos do nosso local o professor Tomires fez aquele vídeo de apresentação na pista de atletismo que hoje está acessível né professor Tomires está bem bonita a pista se vocês passarem pela UFMT vocês conseguem visualizar de longe a pista de atletismo nós temos o nosso ginásio onde acontecem as aulas e aí temos também o tatame nós temos o local de musculação dentro do próprio ginásio as quadras abertas a piscina olímpica né que é um local onde nós temos as aulas de educação física mas também nós temos projetos de extensão né que que são feitas aí aulas né para crianças adolescentes e idosos e a nossa sala de ginástica que foi reformulada né a gente não teve a possibilidade de visualizar ainda por conta da pandemia mas foi revitalizada e existe também alguns projetos de extensão nela tá aqui uma foto rápida do mapa da UFMT nós da educação física nos localizamos no número 11 e 10 aqui né que fica o ginásio o campo de futebol né a pista de atletismo e também no número 2 à direita de vocês que é a piscina né da UFMT então aqui de uma forma rápida né apresentar pra vocês um pouquinho da nossa da nossa faculdade tá agradeço meu e-mail tá aqui abaixo e aí eu dou a palavra pra um dos discentes nossos né que tem que tá num processo já de de formação finalização né do nosso curso e vai falar um pouquinho da visão dele como discente tá bom obrigado boa tarde pessoal tudo jóia meu nome é José eu sou acadêmico de educação física no bacharel e o Marcos foi bem cirúrgico falou tudo que o nosso curso é ele é bem completo e ainda existe aquela aquele estereótipo do profissional de educação física aquele fartão aí acho que vai entrar na faculdade vai só jogar bola e não é bem assim a nossa faculdade né o nosso curso ele é bem completo ele prepara né o aluno pra se tornar um profissional pra saber cuidar de pessoas não só de corpo de pessoas então a gente aprende desde da fisiologia da biomecânica da cineologia mas também trabalha é antropologia é psicologia como como né porque a gente vai trabalhar com pessoas e pessoas são complexas não é apenas chegar e passar o exercício cada um tem um objetivo tem igual hoje é pessoas procuram mais por saúde outros por distração pra fazer amizades por laços afetivos então o curso ele é bem completo quanto a isso e dá uma base muito boa pro aluno eu tô já finalizando o curso né e quando a gente entra igual o Marcos falou muita gente entra com o intuito ah eu quero ser personal ah eu quero trabalhar numa escola de futebol eu quero treinar jogadores só que durante o decorrer do curso a gente vê diversas matérias que são importantes porque um profissional bom de qualidade ele tem que ter diversas ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas né saber trabalhar tanto atletismo natação dança que vai te fazer um profissional melhor e mais completo e não se focar apenas em uma coisa então ele te dá uma ampla gama pra quando você tiver formado você ter várias possibilidades várias alternativas de trabalho sendo que o trabalho de hoje pro profissional de educação física é muito promissor hoje eu vejo um dos cursos que você concluindo você já sai com emprego já consegue ganhar um dinheirinho trabalhar se encaixar no mercado de trabalho ele é um porque hoje graças a Deus foi está sendo reconhecido o profissional de educação física como um profissional da saúde que tem uma diferença muito grande entre uma atividade física e um exercício físico que é a forma profilática mais eficaz hoje pra combater doenças como comorbidades obesidade cardiopatias hipertensão diabetes deslipidemias e ele dá um suporte pra gente trabalhar em diversos locais igual a gente pode estar trabalhando tanto no hospital pra reabilitação de pós-UTI a gente pode estar trabalhando com crianças igual eu tenho conhecidos que trabalham com crianças com autismo em ecoterapia então eu vejo o curso hoje muito completo a UFMT ele tem uma tem um vários professores com doutorado que estão preocupados em passar pro aluno uma formação adequada pra ele se tornar um profissional que leve represente a UFMT porque hoje em nome de curso de faculdade a UFMT tem um grande um grande know-how ele tem representatividade quando você fala ah eu formei na UFMT então a pessoa espera bastante de você justamente por causa disso pelo reconhecimento pela grade curricular que eles formam pelos professores que se preocupam com os alunos e no meu ponto de vista o curso é perfeito eu acho que sempre é bom ter uma visão antes de entrar esse na minha hoje esse é meu terceiro curso eu sou formado em agronomia fiz mestrado na agricultura tropical e na educação física eu entrei com uma cabeça diferente vi que é um curso muito completo que quem gosta quem ama isso entrando na UFMT fazendo a grade curricular nossa vai ter um sucesso vai ter uma satisfação interna muito grande e esse é meu relato sobre o curso de educação física bacana bacana Zé obrigado agora as perguntas bom ao curso de educação física aproveitando pegando ganjo foi direcionado a pergunta os projetos de extensão são apenas para crianças e jovens ou também se trabalha com o público de maior idade nós trabalhamos com toda a gama de faixas etárias nós trabalhamos com idoso nós não temos um trabalho único e exclusivo nós temos escolinhas para essas crianças nós temos uma equipe especializada em trabalhar também com idoso então nós trabalhamos com todas as faixas etárias nós temos professor que trabalha por exemplo com doenças do tipo AIDS nós temos pessoas que trabalham com pessoas com pessoas que trabalham com pessoas com deficiência então nós temos amplas possibilidades de atendimento e o acadêmico sai com essas possibilidades ele tem condições de trabalhar com cada uma dessas possibilidades o José ele coloca para nós do trabalho de alguns colegas dele que já atuam mesmo recém-formado ou ainda formando com pessoas crianças com espectro autista por exemplo que eles precisam de um atendimento especializado então nós temos uma grande possibilidade de atendimento mas eu acho que pode complementar melhor Marcos acho que você falou tudo Tomires nós nosso curso de educação física existe sim projetos voltados para terceira idade não é somente para crianças adolescentes nós temos também um projeto muito grande a gente trabalhando com alguns grupos de servidores policiais bombeiros a gente tem um convênio muito legal com esse grupo e o acadêmico ele tem a possibilidade de vivenciar todos esses aspectos muito obrigada agora eu gostaria de passar a palavra ao curso de nutrição com a professora Tarsis e a discente Carla e pode ok obrigada pessoal obrigada é um prazer estar aqui com vocês na UFMT de portas abertas estou representando o curso de nutrição é uma honra para mim estar representando o curso agradeço a Carla por estar comigo neste momento o curso de nutrição o profissional nutricionista é um profissional como a Uesa colocou acho que a gente o que a gente traz já de imediato para você que está interessado em se formar nutricionista ou cursar o curso de nutrição a proposta é exatamente entender e compreender a interação entre o homem e o alimento e olhar para esse alimento como a Uesa colocou para além daquela matéria orgânica além da composição química e funcional daquele alimento mas entender que ele tem um significado ele nos remete as nossas relações de vida com colegas com a família com a nossa história enquanto indivíduo então o curso de nutrição vai também a semelhança do que o professor Marcos colocou em relação ao curso de educação física a gente vai trazer o olhar para essa relação entre o homem e o alimento como olhar biopsico ou social então nós vamos entender em sendo nutricionista eu preciso conhecer o alimento eu preciso conhecer o organismo humano claro mas eu preciso colocar ele dentro de um contexto social político econômico enfim preciso contextualizar porque eu como o que eu como e quais são as enfim a gente precisa contextualizar essa relação entre homem e alimento e o nutricionista ele é um profissional da saúde então a gente foca isso enquanto profissional da saúde hoje nós temos seis áreas de atuação que são consideradas pelo Conselho Federal de Nutricionistas então geralmente o que as pessoas conhecem mais e que a gente vê mais como referência é a nutrição na clínica então a atuação do profissional em hospitais em ambulatórios em consultórios particulares em home care a domicílio mas temos também outras áreas como a nutrição em saúde coletiva com a atuação do profissional em políticas e programas institucionais como por exemplo o programa Bolsa Família os programas que estão dentro de suplementação de micronutrientes que estão dentro das unidades básicas de saúde que quando você vai lá na unidade de saúde você recebe ali a suplementação de ferro vitamina A dentro desses programas então o nutricionista é responsável também pela gestão e organização desses programas ele está vinculado também à atuação do nutricionista no núcleo de apoio à saúde da família que inclusive temos nossos colegas educadores físicos também atuando nesse espaço no trabalho em equipe multidisciplinar na vigilância em saúde então o nutricionista pode atuar na vigilância epidemiológica na vigilância sanitária temos a atuação do nutricionista na outra área que é muito famosa também na alimentação coletiva então a atuação do nutricionista em restaurantes bares serviços de aeroportos de produção de refeição em aeroportos em companhias marítimas enfim e temos a atuação do nutricionista em esportes também a atuação do nutricionista voltada para o atendimento às necessidades desportistas e de atletas também a atuação do nutricionista no desenvolvimento de tecnologia de alimentos também então a nutrição na cadeia de produção de alimentos na indústria do comércio então no controle de qualidade de alimentos na elaboração de rótulos de alimentos na orientação no conhecer e também esse trajeto eu acho que a gente nesse momento se complementa o trabalho com a ciência e tecnologia de alimentos são muito importantes para a garantia da segurança e da qualidade desse alimento que vai chegar na mesa do consumidor e conhecer essa cadeia o caminho que esse alimento faz para chegar na nossa mesa e a gente conseguir produzir dentro de casa com qualidade e segurança e afeto que eu acho que também precisa ter ali naquele momento importante para todos nós e temos também o nutricionista na docência como meu papel aqui na produção de pesquisa no desenvolvimento de ciência dentro da academia e também nos diversos projetos de pesquisa e de extensão dentro das universidades o curso de nutrição o nosso curso ele tem duração de 5 anos então são 10 semestres a entrada são 60 vagas então nós temos a entrada de 30 alunos num primeiro semestre 30 estudantes num segundo semestre o curso a gente trabalha com uma perspectiva de ele é ele é ai agora veio crédito na minha cabeça gente mas não é crédito ele é oi seriado isso obrigada professora obrigada ele é ele é seriado semestral então a gente trabalha com os semestres ao longo do ano então 10 semestres é o tempo de integralização mínima e o tempo de integralização máxima de 7 anos e meio então 15 semestres que o estudante tem e ai a gente tem também ao longo do curso vocês vão ter a possibilidade a gente trabalha com um núcleo quatro núcleos de disciplinas então temos o núcleo de disciplinas de formação humanística o núcleo que vai trazer disciplinas como antropologia sociologia história da alimentação e nutrição que é a disciplina que eu ministro e que sou apaixonada o núcleo de formação biológica porque a gente precisa conhecer o corpo enfim o núcleo de aproximação a prática que são atividades que são voltadas especialmente para levar você estudante a ter um contato desde o início do semestre com a atuação profissional do nutricionista e o núcleo de formação profissionalizante que são as disciplinas já específicas e direcionadas para a formação então dietoterapia gestão de unidades de alimentação e nutrição as disciplinas que vão te dar a bagagem necessária para você atuar como nutricionista nessas diversas áreas de atuação eu acho que eu falei muito eu não sei eu vou deixar para a Carla falar um pouco eu agradeço e qualquer coisa a gente está aí para as perguntas Carla Oi pessoal vocês me ouvem? Ai que bom que beleza boa tarde meu nome é Carla Campos eu vim aqui junto com a profeta Arsis para falar um pouquinho sobre a minha perspectiva como egressa já estou quase saindo já estou no oitavo semestre e aí para mim também é uma honra estar aqui falando desse curso que eu amo que eu sou apaixonada que eu faço com o maior prazer que eu vou sentir muita saudade não sei nem se eu vou não sei nem se eu vou sair gostando da Fanute não sei nem se eu vou sair vou ficar por lá eu já entrei na faculdade já entrei na faculdade com uma visão de que eu gostaria de ser professora tinha uma visão do curso de nutrição assim e já gostava mas aí desde o primeiro semestre assim como como já falaram os colegas da educação física do CTA a gente tem muitas disciplinas amplas onde a gente enxerga para muito além do que esperava e percebe como a nossa profissão pode ser vasta também qual que é o objetivo do curso de nutrição ele vai propor essa formação integral com essa articulação entre o ensino a pesquisa e a extensão e vai ter como os eixos que a gente está sempre está sempre lembrando disso dos eixos da segurança alimentar e nutricional e as necessidades sociais da saúde tudo com base no sistema único de saúde isso é assim como profissionais nutricionistas assim como profissionais de educação física às vezes tem essa imagem de que o nutricionista tem que ser uma pessoa magrinha que só come salada e tem aquele e tem aquele padrão de que não se come doce geralmente o nutricionista e o estudante de nutrição é visto como fiscal do prato e tudo mais mas entrando na universidade estudando todas essas matérias essas disciplinas como a profissão se diz humanísticas onde a gente compreende o significado da alimentação o significado da comida estuda comensalidade que é o ato de compartilhar a comida como tudo está ligado a alimentação quando a gente está quando a gente está feliz quando a gente está em um momento de comemoração como é que a gente se reúne se reúne para fazer o que para comer para beber beijo compartilhar então foi uma surpresa muito grande que eu tive quando eu entrei no curso eu entrei falando ah eu gosto dessa área mas eu quero ser professora e aí agora eu gosto de todas as áreas eu queria fazer todas as coisas sinceramente queria ser professora mas eu também quero atuar como a professora Tarsis lembrou eu queria trabalhar em restaurante porque eu acho super interessante o papel nutricionista em restaurante eu nem sabia que ele existia eu quero muito trabalhar no SUS porque se tem uma coisa que a gente está precisando defender agora nesse momento é o SUS e tudo isso eu fui aprendendo cada vez mais depois que entrei ainda aprendo muito falta um ano para eu formar estou terminando o quarto ano mas eu ainda aprendo assim muito 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 e é por isso que eu falo que eu não queria nem sair professor Tarsis não queria nem sair mas é porque eu tenho muito muito mais interesse em conhecer essa área eu gosto muito da área da saúde e tenho certeza que eu não poderia ter escolhido um curso melhor que tem mais a minha cara no começo às vezes a gente tem dúvida a gente pensa mas será mas será e aí principalmente quando se vê se estuda toda essa parte humanística que para mim é muito importante essa parte social das necessidades e me encontrei assim como muitos colegas a nutrição é uma área da saúde tudo uma área da saúde muito importante nós comemos desde que nascemos até o dia em que vamos morrer então é muito importante que a gente tenha essa relação bacana com a alimentação que a gente possa sempre estar associando essas coisas e comendo com prazer comendo com alegria com felicidade podendo compartilhar as coisas com os nossos colegas com os nossos familiares e o curso de nutrição me agrega como vocês podem ver não só como assim no lado profissional me pegou muito na vida pessoal também eu sou apaixonada e tenho certeza que que quem entrar no curso de nutrição também vai se apaixonar mas não precisa sair você pode ficar igual a gente ah eu vou ficar eu vou ficar eu vou falar mas eu vou ficar na pós-graduação com certeza uma mão puxadinha pra ela exato exato o Carla eu queria eu não sei se a gente tem tempo ainda fala um pouco sobre a sua participação no colegiado de curso o que que você tem aprendido ao longo desse tempo eu acho que é importante a gente ver que o curso ele não é não só o curso de nutrição mas todos os cursos de graduação eles são construídos com a participação dos estudantes né conta um pouco da sua experiência então além de tentei ser breve também pra não tomar muito tempo mas além de egressa eu também falo como representante de centro no colegiado de curso o que que isso significa sou eu que represento nas reuniões colegiadas os interesses né desse conjunto que é os alunos da nutrição e foi também uma aprendizagem muito grande ainda é né porque eu ainda estou ocupando esse cargo de oportunidade de se perceber né como é que são tomadas as decisões como é que são como é que é como é que é pensado as melhorias como é que são recebidas as críticas como é que todos os processos burocráticos administrativos e os processos também inter né interpessoais assim educativos tudo isso todas essas decisões né essas essas conversas feitas em conjuntos e a representante de todas essas áreas a representante da área da alimentação coletiva da social a participação do coordenador do diretor e a participação dos alunos por meio da representante do representante que sou eu e aí é super legal a gente tem essas reuniões que eu participo de igual para igual com todos os outros professores com os coordenadores e aí a gente vota nas coisas que todas as pautas que são trazidas pelos alunos pelos professores e é super legal é super interessante ver a construção que é feita não só por professores e não só por e não só por coordenadores não só por profissionais por técnicos mas também a presença de alunos ali e eu fico muito feliz também de participar porque eu lembro que quando eu entrei eu pensei bom eu não sei o que vai fazer eu fui recebida muito bem eu falei bom não sei o que vai fazer mas parece que vai agregar mas parece que eu vou entender melhor da faculdade e aí eu entrei também foi uma surpresa tive uma 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 tive uma uma vivência muito interessante tanto com os professores que me receberam muito bem que eu tenho um diálogo muito bom também como com os alunos e aí eu acho que tudo tudo de bom gente tudo de bom faculdade é difícil é difícil é trabalhoso pra caramba mas o que a gente cresce como pessoa lá como como amigo como sabe é demais é uma experiência incrível eu acho que fazer faculdade pra quem tem oportunidade principalmente cursos que são integrais que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo de fazer mas pra quem tem oportunidade seja um curso integral seja um curso de um turno só tenho certeza que que agrega assim muito muito na nossa vida não só o conteúdo acadêmico que a gente aprende ali né é aquele negócio a convivência as relações tudo isso é muito interessante é muito gostoso é tá vivendo isso numa faculdade pública é numa faculdade que onde me dá a oportunidade de estudar tanto sobre o sistema único de saúde sobre saúde pública no Brasil e era isso que eu tinha pra falar obrigada Carla a gente nem combinou eu pedi então foi assim imagina obrigada acho que agora é bom agora eu gostaria de dirigir ao curso de ciências e tecnologia de alimentos uma pergunta que estava lá no youtube com relação aos alimentos transgênicos eu acho que essa é uma curiosidade é bem comum mas vocês mexem com alimentos transgênicos responde o essa professora que polêmico a gente pode mexer com tudo a gente vai mexer com toda a cadeia de produção cientistas de alimentos trabalham em todas as áreas como eu disse a transformação do alimento então o cientista pode também trabalhar na área de transgênico ou não o cientista pode trabalhar pode mexer a professora a transgênia ela é uma mudança biológica na na planta né e aí o que é hoje é polêmico é que a gente ainda não conhece e aí a parte da ciência né não tem o conhecimento de de como você mudando essa genética da planta que normalmente é uma mudança para que ele seja mais protegido contra o que eles chamam de praga na agricultura né aí de repente o José Dias pode o José Dilda pode ajudar como agrônomo mas que ele vai ser protegido contra alguns insetos algumas pragas como é chamado mas que traz consequências para a planta de forma secundária né porque a gente também vai ver que algumas substâncias que tem no alimento ela é produzida de forma secundária na planta e vem pra gente consumir e isso pode ser benéfico e aí a gente tem o que a gente chama né dos antioxidantes tem essas substâncias que são estudadas para produzir um alimento saudável um alimento que seja desejável para a saúde da pessoa do indivíduo mas pode ser que dê errado né é isso que a gente não sabe ainda então por isso estudos ainda os transgênicos eles são a gente tem disciplinas que o cientista precisa saber dessa tecnologia né precisa se posicionar quanto esta tecnologia mas em termos de conhecimentos por exemplo ah se você vai sair preparado para fazer um transgênico não não é assim gente calma mas você vai saber as implicações né tanto para saúde quanto na produção desse alimento né por exemplo será que o milho que é transgênico ele vai formar um amido mais resistente do que o amido que não é transgênico né ah se eu fizer um um salgadinho ou se eu fizer um bolo de de milho será que esse milho vai né ser produzido da mesma forma só para uma curiosidade muito interessante de tecnologia de alimentos é se você variar um pouquinho o pH do do queijo né para produzir o queijo que a gente gosta o queijo é mussarela a gente precisa cozinhar o queijo que a gente chama de frescal né e aí se você mudar um pouquinho o pH ele não tiver um pH ótimo que a gente chama ele não vira mussarela né não tem aquela mussarela feia quebradiça esquisita então é nisso que o cientista vai trabalhar então ele vai você vai tá dentro da produção e aí você vai chegar no mercado porque é o que o Eza fala né você chega lá no mercado você compra o queijo você faz hum passou do passou do pH né passou do ponto é então você já enxerga onde estão os defeitos não só né no caso de de produção mas como se de repente aquilo lá tá próprio ou não pro consumo né muito obrigada agora pro curso de nutrição vocês possuem projeto de extensão pra trabalhar com a comunidade com crianças jovens quer falar Carla não sei se você não me lembro mas sim quer falar tem alguma experiência sua sim eu tenho experiência com com eu participo também de um projeto da da faculdade chamado cardio FMT onde algumas algumas alunas alguns alunos são acompanhados por professores e a gente faz até inclusive o atendimento nutricional de lógico tudo com acompanhamento dos professores de servidores da UFMT então assim eles são o nosso público agora durante a pandemia a gente ficou inclusive parado né porque tava se adaptando e e os atendimentos voltam agora no nesse semestre que se inicia 2020 2022 e e não só esse projeto cardio que trabalha com servidores da UFMT como vários outros também a gente é a gente tem vários projetos de extensão não só nessa área clínica de atendimento mas também de educação alimentar e nutricional de entre outros eu não me lembrava qual que você estava né mas assim a gente tem vários projetos de extensão então nós recentemente durante a pandemia acho que se fortaleceram bastante os projetos de extensão voltados à promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar então a gente teve projetos né trabalhando por conta da pandemia a gente teve que fazer ajustes no projeto ou o projeto foi criado numa perspectiva online mesmo né mas a elaboração de vídeos educativos direcionados para profissionais da atenção básica de forma a implementar né a estratégia Mamento e Alimenta Brasil que é uma estratégia para orientar e auxiliar as unidades básicas de saúde a garantir o aleitamento materno né até os seis meses de idade exclusivo e dar seguimento né a introdução da alimentação complementar saudável de forma adequada né no tempo apropriado temos também projetos de extensão voltados a a trabalhadora que amamenta né então é um projeto que está direcionado a profissionais né que estão responsáveis por auxiliar empresas públicas e privadas em Mato Grosso essa estratégia na verdade é nacional mas o nosso foco é com a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde então a gente trabalha com a com né tutores que dão suporte né ou que trazem a perspectiva da daquele daquela empresa a introduzir uma sala de apoio à amamentação no seu espaço físico para garantir que a mulher possa retornar ao trabalho né e que ela possa fazer a extração do leite guardar esse leite em um local apropriado adequado e quando ela retornar para casa né depois de um dia de trabalho ela possa continuar oferecendo leite materno por o filho né temos também agora na pandemia continuamos com projetos voltados para manipulação de alimentos né boas práticas de manipulação de alimentos voltados para manipuladores de alimentos né nos restaurantes então né os profissionais que trabalham com produção de alimentos também nós temos esse projeto que durante a pandemia abriu né os seus encontros a gente não podia fazer encontros presenciais mas a gente abriu né como um projeto de extensão voltado para a comunidade tivemos profissionais de fora participando também esses são alguns que eu consigo lembrar agora a Carla falou do projeto cardio mas temos bastantes projetos de extensão e a tendência é aumentar ainda né esses projetos que tem dado muito certo na pandemia a gente produziu muitos vídeos né vídeos que rodaram o Brasil rodaram o mundo modéstia à parte então a faculdade de nutrição não peca em projetos de extensão a gente tem em diversas áreas seja com com servidores com profissionais com manipuladores de alimentos com a população em geral é bastante rico também nossa experiência em extensão muito obrigada por enquanto não há mais perguntas mas se vocês puderem deixar o contato de vocês caso surjam posteriores perguntas para quem for assistir o vídeo gravado e eu gostaria de pedir que vocês deixassem um recadinho final cada curso seguindo a ordem que foi apresentado por favor um recadinho final me despedida lembrar que a universidade ela é para a formação do ser humano seja a a profissão que você escolher eu sempre falo para os estudantes que o conhecimento ele é vasto ele não né tudo que você aprende você consegue aplicar você você leva para a vida então seja qual a carreira que você escolha lógico que ciência de alimentos é maravilhosa né é é uma carreira super promissora é uma carreira que é está nova no Brasil Brasil mas ela é mundial e tem uma gama infinita de aplicações mas que o conhecimento ele é acima de tudo para a melhoria da nossa sociedade para a melhoria do ser humano né então eu acho eu também sou igreja da UFMT e acredito que é uma vivência como a Carla disse inexplicável a universidade ela é muito mais do que formar conhecimento ou aquela disciplina que você aprendeu ou aquele então você né uma vez uma professora minha disse que a gente entra é um adolescente uma pessoa e sai outra né sai um profissional sai com uma perspectiva de vida então se você for escolher ciência e tecnologia de alimentos se isso for a sua dedicação de vida seja muito bem-vindo e nós receberemos de braço aberto então pessoal se você pensa em fazer educação física nós temos a oportunidade para você na possibilidade de você atender e ser atendido pela licenciatura e pelo bacharelado são dois cursos interessantes cursos de vivências práticas muito grande muito forte um conhecimento embasado na teoria com muita qualidade com muita competência um trabalho de extensão muito forte você vai trabalhar com a comunidade externa nas escolinhas nos projetos de extensão nas monitorias você vai trabalhar com a criança com o jovem com o idoso seja no espaço do lazer da cultura da dança da ginástica do esporte da dança da luta você vai ter essa gama de possibilidades para trabalhar você vai trabalhar diretamente com o público que você atuará depois de formado você vai ter o contato direto você vai ter dentro da graduação a possibilidade das trocas com seus professores você vai planejar com ele vai atuar com seu professor e tenho certeza que você vai sair diferente do que entrou você vai sair com competências e habilidades suficientes para atuar no campo da educação física como bacharel como professor de educação física da área escolar você vai ter condições de dizer para para o seu familiar que você fez uma faculdade decente qualificada competente espero que você escolha curso que você quiser mas se for para escolher educação física você é bem-vindo você nós estamos de portas abertas para te receber se você quiser conhecer é claro que agora durante a pandemia não é possível mas se você quiser após a pandemia conhecer toda a nossa estrutura estamos de portas abertas para te receber estamos de portas abertas para receber sua escola seus colegas de escola seu clube para conhecer o que temos de bom que temos de legal que temos de oferta para você e as suas possibilidades poderão ser diminuídas vem para os cursos de educação física da licenciatura e do bacharel em dado Marcos Perfeito pessoal fiquem tranquilos para quem conhece Tom Mires ele não é tão sério ele é mais alegre é mais brincalhão vamos lá eu gostaria de agradecer a participação o convite da organização agradecer a todos os participantes a gente teve uma conversa muito agradável hoje eu realmente gostei bastante não conhecia as professoras e as acadêmicas pessoalmente mas a gente da educação física trabalha também com os outros cursos eu tive a satisfação de estar trabalhando pelo PET Saúde também tendo acompanhado alguns alunos da nutrição então é bem bacana essa interação que a gente tem que muitas vezes falta no nosso dia a dia eu acho que o nosso intuito é apresentar os pontos positivos de cada curso mas a decisão lógico é de vocês e o que a gente mais quer é que vocês se interessem de fato a entrar no ensino superior a gente tenta não somente apresentar aos alunos as competências específicas que nós chamamos que são o conhecimento de cada curso mas também as competências profissionais as competências em comum justamente para instruir vocês e se tornarem futuros profissionais qualificados não importa o curso que vocês façam então a gente veio aqui para falar um pouquinho mas como Tomires disse como a professora Thais também iniciou a sua fala final vocês todos estão convidados a conhecer um pouquinho o nosso curso ao FMT e espero vê-los mais para frente e se tudo der certo o mais rápido possível presencialmente que atualmente a gente está de forma flexibilizada e não achem que a gente está adorando ficar em casa para todo mundo querendo sair e realmente voltar ao presencial tá bom então eu agradeço aí e qualquer coisa a gente deixou o nosso contato para vocês fiquem livres para entrar em contato com a gente tá ótimo gente eu agradeço mais uma vez foi ótimo eu adorei participar este ano do FMT de portas abertas é muito importante esse momento mesmo de interação com a comunidade externa ao FMT o FMT existe por conta de vocês e para vocês para o desenvolvimento social da região do Brasil mas especialmente da região onde a gente está inserido aqui então é muito importante como a professora Thais trouxe no início o professor Marcos professor Tomires venham para o FMT façam parte dessa comunidade quem sabe amanhã vocês estarão aqui conosco vai ser uma honra falar que olha eu estou aqui porque eu assisti a palestra a atividade a roda de conversa então vem a UFMT é um universo é um universo e com o tempo ela vai se tornando a sua casa que você não quer sair da UFMT mais e já está doido para voltar estamos todos doidos para retornar para esse ambiente que é cheio de aprendizagem em todos os sentidos seja na ciência em todas as áreas enquanto ser humano a gente só cresce dentro da UFMT para tentar ter um país cada vez melhor mais justo humano é isso aí obrigada bom então assim nós encerramos essa roda de conversa eu gostaria de agradecer a todos os professores e discentes que participaram foi enriquecedor e tenho certeza que todo mundo que assistir vai ficar tentado a ter que tirar nome do NIC para ver qual curso que vai escolher muito obrigada vem para a ciência e tecnologia de alimentos agora eu encerrei a live e vou encerrar a gravação então eu encerrei